Estamos aqui com João Zigô, mais conhecido como Tramela aqui na área da Zona Leste. Veja bem, há muito tempo você deixou a nossa cidade para uma cidade evidentemente melhor. O motivo de você estar aqui hoje entre nós? Nilson, primeiramente um abraço a você e toda a comunidade aqui da Zona Leste. Mas, na verdade, é a visita de um evento que há muito tempo era a área que merecia o União Vila Formosa. É a inauguração dos refletores aqui do União Vila Formosa. Não poderia ficar de fora dessa festa. Brinco aqui desde garotinho, desde criança, cresci aqui no campo. Então é um momento super especial e nada como também participar dessa festa com vocês. Em pouco tempo de rolê com vocês aqui, reencontrei amigos que eu não vi há muitos anos. Então são emoções, assim, fortes, entendeu? E vamos participar da brincadeira da festa aí, que vai ser o time do Santos Master contra a seleção paulista de Master. O Boca me conseguiu uma boquinha ali também. Vou brincar com eles e é por isso, cara. É uma emoção muito grande estar aqui com vocês. Ah, veja bem, você deixou muita saudade, entendeu? Porque você era aquele atleta que é polêmico. Você falava que ia fazer três gols e fazia quatro. Ah, e fazia mesmo. Isso acontece lá na sua cidade? Ah, curiosamente, eu comecei a bater uma bola na cidade, no Cruzeiro, em Santa Cruz do Parque. E numa reunião que eu comecei a bater um papo, eu falei assim, bom, na minha primeira temporada, meio que 25 gols. Ah, Turrão, você é maluco? Você é maluco? Vamos fazer o seguinte, eles começaram a marcar daqui pra frente. E os caras começaram a marcar, velho. Aí o treinador me apelidou de Josigol. Aí que me perguntou do Josigol. Ok. Eu tô pra média menor hoje. É um ponto meio pro partido. Ok. Você tá aqui com o atleta Zé Mário. Veja bem, você, a exemplo do Tramela, jogou muita bola no passado. E hoje você entra nesses jogos dos cinquentão. Você tá escalado pro jogo de hoje? Não, não, não. Hoje eu só vim presidiar a rapaziada aí. Porque a gente tem muito amigo aqui no União, né? E eu vim presidiar. Vim presidiar. Ok, garoto. Obrigado pela presença. A Varz é a nossa. Reportagem de Nilson Gonçalves. Estamos falando diretamente do campo do União de Vila Formosa. Onde acontece o jogo entre o Master do Santos Tribal Clube e a Seleção Paulista. União. Aqui o Nilson, diretor de esporte do União. Então, Nilson, qual a expectativa em torno desse compromisso? É, de fazer divulgação do espaço, novo espaço. Agora com iluminação, programa sintética. Nós estamos convidando a todos pra comparecer ao evento e passar a usar o espaço aqui no União. Veja bem, está com você também aqui, Michele. Michele é um dos colaboradores da Praça Esportiva. Evidentemente, hoje, nesse evento esportivo, a sua presença realmente é notada. Veja bem, qual a expectativa em torno desse compromisso esportivo, Michele? O esporte faz amigos, essa é a grande realidade. E você olhando pra cima, você vê esses refletores acesos. É sinal que a noite muda aqui no CDC Valdemar Moreno e muda no campo do União. Então, nós teremos as semanas noturnas com mais atividades futbolísticas. A nossa comunidade recebe mais um presente. Eu acho que estamos unidos com a Secretaria de Esportes, sua Prefeitura, Supervisão de Esportes e os nossos vereadores, o Gilson Barreto e o Carlos Alberto, que também contribuíram com verbas, com emendas, para que isso tudo acontecesse. Ok, garoto. Obrigado. Um abraço. Estamos falando diretamente da sede social da União de Vila Formosa, onde está acontecendo o evento na inauguração dos refletores, cuja partida de fundo acontecerá entre os veteranos Master dos Santos e a Seleção Paulista União. Estamos aqui com o subprefeito Aricanduva Carrão e Vila Formosa. É um prazer tê-lo conosco nessa festividade. Eu gostaria de saber qual a expectativa em torno desse acontecimento esportivo. Primeiramente, antes do acontecimento, devemos assinalar o valor que tem esse ganho para a comunidade, a iluminação, que mais pessoas poderão vir e utilizar esse bem tão valioso para a comunidade que esse campo de futebol. E, abrilhantando esse evento, a presença de atletas que já estão na nossa memória, eu era criança ainda, quando nos viajou, mostra que o esporte pode trazer saúde para nós e essa parte social também que traz o esporte que junta as pessoas é a mais importante de tudo. Veja bem, é um motivo de satisfação tê-lo conosco nesse dia tão importante. Agora, uma particularidade, o subprefeito também tem momentos de lazer. Você também bate uma bolinha aos finais de semana ou é muito raro? Eu sou formado em educação física, eu fui atleta de atletismo há uns poucos tempos. Eu ainda hoje jogo tênis, sou também aficionado no tênis, entendo bastante a tê-bola, tênis quando eu gosto, não profissionalmente, mas com os amigos. Eu jogo futebol, lago, lago bicicleta, jogo tênis de mesa, faço o mini tour. Ok, muito obrigado pela sua participação. Um abraço. Obrigado. A base é nossa. Reportagem de Nilson Gonçalves. Olha, eu gostaria de saber quem é a chefe da cozinha. Quer? Veja bem, eu quero agradecer a sua participação pelo churrasco, estava 10. Parabéns. O tema, o que você achou da cozinheira que preparou um lanche especial? Meu rango está da hora. Valeu, meu. Muito obrigado. Está ótimo. Você tem alguma coisa reclamada? Pode ter igual, melhor ou não. Ok. Olha, qual a nota você vai dar para a cozinheira? A política é tudo nessa vida. É 10, é claro. Giovanni, anota para a cozinheira. 11. 11. Olha, garota, anota. 11. Anota. 11. 11, ok. Agora dá para bater o pão no tamanho, casa da presa. Olha, olha a garotada aqui. Fica aí, fica aí, fica aí. A garotada aqui. Vem cá, vira para lá. Vira para lá. Vem cá, vem cá. Aí ele vai ficar. Vem cá. Vamos lá. Garotadinha. Olha o final. Olha. A garotada ao lado do grande craque, Dema. Vamos ver. Vamos ver. Se você demora mais um pouco, eu fico louco. Esperando por você, pedindo que não me preocupa, procuro uma desculpa, mas que todo mundo vê, Que é ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. E você põe aquele seu vestido. Que é ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. Esse telefone que não para de tocar, está sempre preocupado quando eu penso em lhe falar. E você me preocupa, quando eu penso em lhe falar, quero então saber logo quem lhe telefonou, o que disse, o que queria e o que você falou. Só de ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. E você me diz que vai sair. Sozinha, eu não deixo você ir. Entenda que no meu coração tem amor, mas meu bem, essa é a razão do meu ciúme, ciúme de você, ciúme de você. O meu ciúme, ciúme de você, ciúme de você. O meu ciúme, ciúme de você, ciúme de você. Ciúme de você. O meu ciúme, ciúme de você. Eu quis te dar um grande amor Mas você não se acostumou A vida de um lar O que você quer é vadiar Vamos ajudar a gente Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar